Bota na boca, bota na cara, bota onde que zinzi, zinzi, zerinzi Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Novinho miônio e quis comer minha tepequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode é Laricinha Novinho miônio e quis comer minha tepequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode é Laricinha Música Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser O novinho me olha e quis cober minha tepequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode, é Larissinha O novinho me olha e quis cober minha tepequinha Hoje eu vou dar pro novinho, pode, pode, é Larissinha Música Bota na boca, bota na cara, bota na boca, bota onde quiser Música 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 Música